Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e vocês são muito bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livres. Hoje a gente vai continuar nessa cidade absurda do livro Epepe, onde o nosso personagem Budai está preso. Se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, dá uma olhadinha nesse primeiro vídeo aqui e também nesse segundo vídeo em que eu explico um pouco as primeiras circunstâncias desse romance húngaro espetacular. Eu deixei vocês no último vídeo, então, com o desespero do Budai ao se dar conta de que ele tá praticamente sem dinheiro depois de ter pago essa semana de diários no hotel. Ele acha que, certamente por conta do seu temperamento muito calmo, muito tranquilo, ele ainda não conseguiu se livrar dessa cidade, de todas essas confusões. Então o Budai começa a fazer uma série de loucuras. ele entra em alguns quartos do mesmo andar onde ele tá, ele bate a porta de vários quartos procurando alguém que possa ajudá-lo, mas também nada disso funciona. E se vocês acham que eu tô sendo muito detalhista, com os acontecimentos do livro, imaginem vocês que nesse momento em que eu tô narrando, eu estava apenas com 33% do livro lido. E muitas coisas ainda vão acontecer. Apesar de ser uma narrativa bem angustiante e de realmente produzir na gente essa sensação de que a claustrofobia tá aumentando, de que o ambiente, de que a cidade tá ficando cada vez menor, e tá prestes a engolir o Budai, a fazê-lo desaparecer no anonimato dessa língua, que ele não é capaz de falar, não é capaz de reconhecer, de identificar nada, a gente continua insistindo na leitura. Será que o Budai tá vivo? Tá morto? O que pode ter acontecido? Que cidade é aquela? Como ele foi pra ali? Qual vai ser o desfecho dessa história? Lembram que eu falei que já havia acontecido uma troca de olhares entre essa ascensorista loira e o Budai? Pois é. Eles conseguem, então, se comunicar de uma forma que ela o convida pra acompanhá-la ao último andar do hotel, ao 18º andar. E lá, então, enquanto ela fuma um cigarro nas suas pausas de trabalho, o Budai tenta fazê-la entender alguma coisa das suas necessidades. Ele tenta aprender também com ela sobre essa língua local. Quais são os números? O que são determinadas palavras? O que elas significam? Ele chega a ter alguns encontros com essa ascensorista e, mesmo assim, sempre a dúvida e sempre a variedade de expressões, de formas de pronunciar que ela traz a cada encontro nunca lhe dão a certeza de que ele tá num caminho de conseguir descobrir, de conseguir identificar o significado das palavras e poder, então, se comunicar nessa linguagem, se fazer entender usando aquelas palavras. Mais uma vez, essa rotina, então, vai tomando conta da vida do Budai. Ele continua caminhando pela cidade, explorando as estações de metrô próximas e ele passa por vários lugares. Ele acaba chegando a uma espécie de templo religioso em que uma cerimônia tá sendo oficiada e as pessoas ali começam a tirar a roupa num determinado momento e a formar uma fila pra beijar os pés do sacerdote que tá ali na liderança daquilo tudo. E o Budai, pela primeira vez, ele se sente meio que parte daquilo e ele tira algumas peças de roupa, mesmo sem entender a convocação que tá sendo feita, mesmo sem entender nada daquilo, ele acaba se envolvendo, desejando se envolver, tendo algum tipo de laço com aquelas pessoas e, ao final desse serviço religioso, ele acaba, então, mais uma vez sendo direcionado pela multidão que vai embora e ele volta pro seu hotel. Uma outra coisa que vai acontecer é que o Budai vai começar a trabalhar. Numa dessas andanças pela cidade, nas estações de metrô, ele acaba sendo confundido com um carregador de alimentos, de sacos, de farinhas pra mercados e ele vai ganhar algum dinheiro, ele vai trabalhar em algumas horas do dia e vai ganhar o suficiente pra comer. O Budai vai passar por uma série de outras aventuras, ele vai agredir um policial e vai ser preso, na esperança de que com a sua prisão ele consiga um intérprete, mas ele só vai conseguir perder mais dinheiro porque ele vai ter que pagar fiança pra sair da prisão. E a segunda conta da hospedagem vai chegar, a conta dessa segunda semana, e eu me pergunto, em lugar dele usar o pouco dinheiro que ele tem pra tentar acertar uma parte da conta, ele vai acabar gastando dinheiro, comprando algumas bobagens. Além disso, o Budai vai precisar de uma extração do seu dente siso, a extração do seu juízo e vai ter uma noite romântica com a Epepe. Em determinado momento, nessa cidade, a energia elétrica vai cair e, sem energia, o elevador não pode funcionar. E eles vão, então, ficar juntos no quarto do Budai, o quarto que ainda é dele, mas também vai ser uma cena bastante complicada. Em determinado momento, ele vai começar a bater na Epepe, nessa ascensorista, porque ela fala muito e ele fala bastante, mas, em determinado momento, ele não consegue compreender e começa a interpretar as coisas que ela está dizendo e começa a sentir o próprio desespero dele e começa a se dar conta de que ela é a única pessoa que pode ajudá-lo a sair dali e, ao mesmo tempo, é a única pessoa que representa uma razão pela qual ele deveria ficar naquela cidade. apesar da sua esposa, do seu filho, da sua vida em Budapeste, a Epepe mexe com ele de alguma forma. Com aquela linguagem dos olhares, dos gestos, com a linguagem do sexo, ela consegue despertar alguma coisa nele. Mas, ao mesmo tempo, esse desejo de ir embora, de sair dali e de usar esse interesse que a Epepe demonstra nele para conseguir esse intuito não sai da sua cabeça. Um outro aspecto interessante é que, numa dessas viagens de metrô, ele vai acabar encontrando um compatriota seu, um homem segurando uma revista em húngaro, uma revista chamada Vida Teatral, mas que era uma revista que não era editada há mais de 30 anos na Hungria. Então, o homem olha para ele e fala algo que seria como ele também, mas ele usa palavras que não eram usadas mais no idioma há muito tempo, uma linguagem que já estava em desuso. Então, o Budai começa a ficar desesperado com aquilo. Então, quer dizer que esse sujeito, também húngaro, ele está ali esse tempo todo, há praticamente 30 anos? Será que ele, Budai, vai ter o mesmo destino? E ele começa a voltar para esse lugar, para essa saída de metrô, ele procura depois nas outras saídas, ele procura em outras estações, ele tenta reencontrar esse homem diversas vezes, mas ele nunca mais vai encontrá-lo. Mas ele também começa a pensar que talvez existam outros náufragos como ele, outros húngaros ou outros de outras nacionalidades que estejam também como estrangeiros completamente isolados nessa cidade cheia de pessoas. Então, juntando o interesse que ele e a Ipepe têm um no outro e esse desespero de ter o mesmo destino desse seu compatriota, ficar mais de 30 anos ali preso, ele vai então acabar organizando, comprando várias coisas para montar meio que um encontro no quarto dele. Ele pensa também em comprar um presente para a Ipepe, algo que ela possa usar para sempre e algo que faça com que ela se lembre dele, de que o conheceu em algum momento. Então, parece que nesse encontro com ela e nesse desespero de ver o seu compatriota, existe também nele uma esperança de que ele está perto de encontrar o caminho para ir embora dali. mas, a partir desse momento, a vida dele só começa a piorar. Ele vai ser expulso do hotel e ele vai pensar que ele foi expulso por não ter pago a conta a segunda semana de diários, mas também ele pode ter sido expulso e a Ipepe pode ter sido demitida, já que algum outro funcionário, um gerente, poderia ter descoberto que eles tiveram um caso. então, ele, de fato, nunca mais vê a Ipepe. Ele, na verdade, fica esperando por ela durante muito tempo. Em vários momentos, ele fica ali tentando entrar no hotel de novo, mas não consegue. O que o leva a concluir que ela foi demitida, ela voltou para a vida triste que ela levava. Ele, então, está agora na rua, sem ter onde dormir e ele vai passar a sua terceira semana ali naquela cidade daquele modo. Ele vai, então, trabalhar algumas horas para comprar comida e bebida e vai passar a dormir nos cantos das estações de metrô. Então, ele vai se tornar um mendigo, um indigente, alguém ilegal, sem documento, um trabalhador ilegal. Ele trabalha ali, ele ganha por aquele tempo de trabalho e ele não tem documentos, ninguém sabe o nome dele, as pessoas só se dirigem a ele por gestos e é através desses gestos que ele consegue compreender e conseguir ali um mínimo para sobreviver. Bom, esse poderia ser um fim do vídeo, poderia ser o fim dessa história, mas se vocês não quiserem saber o que de fato acontece, vocês podem encerrar esse vídeo por aqui. Mas eu vou chegar até o final, eu acho que eu devo isso a mim e a vocês que estão assistindo aqui ao meu relato dessa história. Então, aqui a gente vai chegar mais ou menos a 87% do livro e, como um mendigo, o Budai vai se encontrar numa determinada ocasião, ali, numa rua próxima ao metrô. E ele vai, então, começar a assistir a uma espécie de apresentação, parece um carnaval, uma festa, um feriado, mas aos poucos, aquele clima de festa, de apresentação, vai se transformar numa espécie de revolução. Então, vão se formar algumas milícias que vão se enfrentar, eles vão invadir uma prisão, vai ser um episódio de muita violência, o Budai vai ver coisas horríveis, pessoas sendo incineradas, pessoas sendo executadas, esfaqueadas, é uma parte terrível do livro, super pesada, parece um inferno mesmo. Então, depois daquilo tudo, o Budai vai se refugiar numa, num canto também da estação de metrô e, lá, ele vai adormecer. Ele parece meio doente, ele está machucado também, ele está com febre, ele acabou se molhando com a chuva, os soldados impediram a saída das pessoas para a superfície, então, muita gente está ali naquele cenário da estação de metrô e alguns dias vão se passar. Ele não sabe exatamente quanto tempo se passou, mas, quando ele acordar dessa espécie de sono, de adoecimento, ele vai ver que o ar da cidade está diferente, que o ar parece renovado. Ele vai perceber, então, que a saída, todas as saídas, na verdade, foram desbloqueadas e que as ruas parecem limpas. Só existem poucos traços dessa revolta que aconteceu ali. Existem restos de prédios incinerados, mas parece uma cena meio que pós-dilúvio, uma pós-destruição do mundo. e o Budai pensa que talvez esse tipo de revolta, de rebelião, dada a naturalidade com que as pessoas ali estão encarando tudo, mesmo depois de uma revolta tão terrível como aquela, tudo voltou ao normal, o metrô, os mercados, é como se esse tipo de revolta fosse um mecanismo de autorregulação daquela cidade, fosse o sistema que a mãe tivesse num certo limite, num certo equilíbrio quando existia uma situação de excesso de pessoas. E é caminhando por esse novo mundo, por essa nova cidade que parece então funcionar dentro da sua normalidade, o Budai ele vai ver um lago e ele vai jogar um pedacinho de papel no lago e ele vai ver que o pedacinho de papel é levado pela correnteza. Então ele vai ver que tem um casal num barco que tem um movimento ali e ele vai então decidir seguir aquela trilha da água, aquele movimento da água. Ele acha então que através daquele movimento ele vai chegar num rio e esse rio vai desembocar no mar. E nesse mar vai haver alguma espécie de porto, navios e que ele vai conseguir embarcar num navio, ele vai pegar um barco, vai roubar um barco. Ele não sabe bem mas ele vai seguir esse caminho da água e vai então voltar pra casa. E nesse momento ele então fala consigo mesmo que Deus te proteja e pensa que logo ele vai estar em casa. Bem, esse é o final do livro. Eu achei bem chato o autor não deixar a gente com a certeza de que o Budai voltou pra casa. O final do livro é realmente essa esperança dele seguir o caminho da água de seguir aquele movimento e conseguir voltar pra casa mas também não existe a certeza de que ele voltou. O livro se encerra exatamente assim. E aqui a gente pode pensar numa série de aspectos de análise sobre essa história a gente pode pensar nessa rebelião que aconteceu no livro como a relação dos húngaros com a União Soviética a gente pode pensar nessa experiência de invasão da língua de ser levado pela multidão como essa influência da União Soviética na Hungria como a Hungria fazia parte dessa esfera de influência da União Soviética e como houve ali um governo comunista extremamente impiedoso de 1947 até 1989 em 1956 a gente sabe que houve uma tentativa de revolta que foi esmagada pelas tropas soviéticas e a Hungria vai continuar sob esse domínio tão rígido tão terrível até 1989 esse livro aqui é escrito em 1970 a gente pode pensar também no nome do Budai em húngaro significa o nativo originário de Buda Buda era uma das porções da cidade de Budapeste que foi unificada no século 19 ou 18 eu vou confirmar essa informação para vocês quando eu estiver editando então existia a cidade de Buda à margem direita do Danúbio e existia a cidade de Peste e a cidade de Obuda também então existem uma série de interpretações e eu poderia ficar aqui falando muito sobre elas talvez um dia eu volte ao tema desse livro porque tem muito a ver com esse aspecto da distopia desse absurdo essa questão da linguagem do amor falada pelo Budai e pela Epepe mas enfim é um livro que tem esse final um pouco decepcionante mas mesmo assim certamente foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida é um livro incrível eu recomendo muito a vocês a leitura e agradeço muito por vocês terem me acompanhado até aqui a gente se vê nos próximos vídeos de livros mais ou menos angustiantes tchau